Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A partir de agora, servidores públicos que tenham filhos, cônjuges ou dependentes com algum tipo de deficiência vão ter direito a horário especial no trabalho sem necessidade de compensação. Com a mudança, os funcionários poderão trabalhar em horário especial para poder acompanhar as atividades relacionadas à saúde da pessoa com deficiência. E as servidoras públicas federais que adotarem crianças terão direito à licença maternidade de 120 dias, prorrogáveis por mais 60, da mesma forma que as gestantes. O presidente Michel Temer aprovou o parecer da Advocacia Geral da União, que determina a concessão do benefício a todo o funcionalismo. O parecer lembra que o benefício deve ser dado independentemente da idade da criança adotada. O Senado deve concluir hoje a votação da PEC do Teto de Gastos, a proposta de emenda à Constituição que limita o aumento das despesas públicas à inflação. Vamos então saber os detalhes ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Planalto. Oi, Mara. Oi, Renata. É isso mesmo. Olha, a sessão no Senado começou por volta das 11 horas. Os senadores devem concluir aí a votação da PEC do Teto dos Gastos, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Ela é fundamental para o governo, para organizar as contas públicas e para o recuo na inflação e na recessão. A PEC já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovada em dois turnos e já teve o texto aprovado pelo Senado em primeiro turno no dia 29 de novembro. Se aprovada agora em segundo turno, deverá ser promulgada nos próximos dias. Bom, vamos saber mais um pouco sobre essa proposta. A PEC limita o crescimento das despesas públicas federais para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer acima de 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salário, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, ou seja, após 10 anos. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto, ficam de fora. Transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Olha, Renata, e aqui no Palácio do Planalto, agora pela manhã, o presidente Michel Temer recebe empresário do setor automobilístico e depois recebe lideranças do setor de biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, também vai participar dessa reunião. À tarde, Michel Temer participa do lançamento do programa de renovação da frota de ônibus do sistema de transporte público do Brasil, o Refrota 17, que tem a meta de financiar 10 mil ônibus com pró-transporte, que é um programa que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Boa tarde para você, bom trabalho. O presidente Michel Temer pediu celeridade nas investigações de corrupção. Em documento enviado à Procuradoria-Geral da República, o presidente disse que a demora dificulta a recuperação econômica. Ontem, em São Paulo, o presidente Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, receberam o Prêmio Líderes do Brasil 2016. Eles destacaram também a importância das medidas para a retomada do crescimento. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. O Prêmio Líderes do Brasil está na sexta edição e a ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país, nos setores público e privado. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o Prêmio de Destaque do Setor Público e afirmou que a população deseja um Estado mais eficiente e que ofereça condições de crescimento. Cada vez mais o Brasil rejeita o fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. Demanda um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar, um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar. O presidente Michel Temer recebeu o Prêmio Líder do Brasil e destacou que é preciso coragem para tomar as medidas de que o país precisa, com destaque para a PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. Nós propusemos aquilo que é fundamental para o país, que é uma reforma da Previdência Social. Nós não estamos pensando em nós, nós estamos pensando naqueles que virão. Nós precisamos reformar a Previdência hoje para garantir a Previdência amanhã. O presidente ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato devem ser concluídas para não paralisarem o país. Se houver delitos, malfeitos, que venham todo à luz de uma única vez, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar. O governo prorrogou para 30 de dezembro o prazo para a renovação de contratos do FIES. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 1 milhão e 200 mil estudantes já tinham renovado o financiamento até ontem, mas ainda faltam cerca de 300 mil renovações. Segundo o FNDE, o prazo foi estendido para que nenhum estudante seja prejudicado. A portaria publicada hoje também autoriza os bancos a receber até 29 de dezembro os documentos de matrícula, mesmo que o prazo esteja expirado. Lembrando que os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. E mais de 54 mil estudantes que estão em unidades prisionais e sócio-educativas vão fazer entre hoje e amanhã as provas do Enem. O exame segue os mesmos padrões do Enem regular. O que muda são alguns procedimentos logísticos devido à situação dessas pessoas. Desde 2011, o Enem é aplicado nos presídios. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.